Olá galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui trazer uma receita campeã dos veganos e vegetarianos que deveria fazer parte de todas as refeições de quem tá começando uma alimentação mais vegetariana, sem carne porque é uma refeição proteica, uma refeição que tem cálcio, uma refeição que tem muitos minerais, muitos nutrientes e todo mundo gosta. Difícil alguém que não goste e eu vou fazer pra vocês a melhor versão crudívora e viva que vocês já experimentaram. Então bora aprender um homos vivo? Bom, como eu falei pra vocês, o grão de bico é uma leguminosa que ela é incrível e todos os veganos e vegetarianos geralmente adoram essa leguminosa porque além dela ser proteica, ela é super saborosa, ela é neutra pra fazer muitas massas vocês já viram aqui no meu canal o quanto que eu faço de receitas aqui vocês podem acessar aqui nos pratos salgados e vocês vão achar algumas receitas com um grão de bico só que eu nunca tinha trazido ainda um homos, né gente? que é algo que é super saboroso eu já trouxe aqui um homos de girassol por quê? Porque a maioria das pessoas que experimentam o homos vivo, o homos cru torce um pouco o nariz, sabe? porque realmente o grão de bico, ele cru, germinado, ele é levemente amargo e pra quem não tá acostumado, não é algo que fica tão saboroso pra quem tá fazendo principalmente uma transição mas eu mesma que já tô há 5 anos nessa eu gosto de fazer uma versão um pouco mais saborosa porque eu também acho o homos cru muito amargo e não me desse muito bem eu percebo que quando eu faço da forma que eu faço além de ficar saboroso além de todo mundo não acreditar que é cru eu percebo uma melhora ainda na digestão porque muitas pessoas ainda têm dificuldade de digerir leguminosas grãos germinados em geral mas quando você faz da forma como eu faço ameniza demais todos os sintomas tanto que o meu vata, né? pra quem entende um pouquinho de arveda uma hora eu venho aqui com esse vídeo pra falar pra vocês prometo mas quem entende um pouco de arveda sabe que o vata muitas vezes fica elevado eu tenho muitas gases com grão de bico mesmo grão de bico quando eu comia cozido porque muitas pessoas não hidratavam o grão de bico não tiravam os antinutrientes e dessa forma como eu faço minha digestão fica incrível eu não tenho gases e o melhor, né? saboroso então o que você vai precisar pra essa receita? vai precisar de grão de bico, óbvio aqui eu tenho 100 gramas de grão de bico germinado e descascado se você não sabe o que é germinação entra nesse link aqui e se você não sabe como descascar um grão de bico eu também tenho um vídeo aqui ensinando como descascar ele então aqui eu tenho ele cru e vivo duas colheres de tahine cru é claro que você pode usar o tahine torrado um tahine pronto mas eu também ensino aqui nesse link como fazer um tahine aí na sua casa cru limão pode ser alho ou um alho poró eu, como já falei algumas vezes aqui eu gosto mais do alho poró eu acho ele mais suave eu acho ele mais suave pra mim quando eu como alho principalmente ele cru eu fico com um gosto muito forte na boca eu sou o alho, sabe? é terrível então eu prefiro é sou ou sua? su su é suar, né gente? é suar eu sou eu sou o alho é estranho, né? então a gente vai começar amornando esse grão de bico na panela no fogo bem baixinho eu recomendo que você utilize uma panela de barro uma panela de cerâmica uma panela de pedra que são as melhores panelas que tem pra você poder amornar mas caso você não tenha a menos pior nesse caso seria uma panela de inox que ela solta menos resíduos eu vou utilizar aqui e vou colocar o grão de bico e vou dar uma amornada nele pra quebrar um pouco do amargor pra soltar um pouquinho de amido da periferia do grão pra que ele fique mais cremoso e também pra eliminar o máximo possível de antinutrientes pra que esse grão fique melhor digerível pra você eu já expliquei algumas vezes como que você amorna coloca a mão mesmo dentro da panela pra você sentir se a sua mão não queimar se a sua mão não queimar o grão continua preservando as enzimas então você fica com a mão mesmo dentro mexendo esse grão e esquentando ele com amor sem que ele cozinhe sem que ele frite nada disso vai acontecer se você quiser dar um pouquinho mais de sabor e você tá numa transição você pode pôr um pouquinho de óleo de coco também que vai deixar o grão ainda mais gostoso mas se você é crudívoro, frugívoro você pode fazer direto na panela como eu tô fazendo aqui aqui eu mostrando pra vocês tá vendo, ó bem simples com a mão dentro a hora que ficar bem quente eu sugiro que você desligue a hora que sua mão, né sentir que tá começando a ficar quente demais e deixe com o fogo desligado você mexendo porque aí conforme agora a temperatura vai diminuindo o seu grão ainda continua ali esquentando com muito amor sem queimar ele bom, depois que esfriou e você viu que não tá mordando mais é hora de colocar no liquidificador se você tiver um liquidificador muito grande você pode aumentar a quantidade de grãos, né pra não ficar sambando dentro ou colocar num processador de alimentos eu recomendo também se você tá começando agora o crudivorismo ou tá experimentando ou mesmo assim não importa muito é só vegano ou só tá aqui passando porque quer fazer uma receita mais saudável e não entende nada disso de veganismo de crudivorismo nada disso você pode deixar um pouquinho mais de tempo fazendo esse processo um pouquinho mais quente porque muitas pessoas precisam cozinhar o grão e cozinham e cozinham e não tem necessidade a proteína quanto mais crua ela tiver mais quelada e mais absorvida pelo corpo ela vai estar então o que acontece muitas vezes a gente precisa comer uma quantidade enorme de proteínas de grãos ou de carne ou de alguma coisa que seja cozida porque a gente não absorve parte dela e quando ela tá crua você consegue absorver completamente a proteína aqui eu vou colocar suco de meio limão só mas você pode pôr um limão inteiro se você quiser tudo vai depender do seu gosto o pedacinho de alho poró o tahini cru sal a gosto eu recomendo muito colocar uma pimenta preta moída na hora, tá e eu adoro colocar um pouquinho de cominho mas aí vai de gosto também pra não ficar muito seco eu vou pôr um pouquinho de água só coisinha assim, ó tá uma triscadinha de água só pra ajudar a bater prontinho aqui o nosso ronzo bom, agora é aquela hora que eu adoro né que é experimentar vou usar aqui um palitinho de cenoura mas o homus ele fica bom com tudo, né com tudo um acompanhamento pra tudo as pessoas me perguntam qual que é o meu prato preferido crudívoro ou vegano e sem dúvida nenhuma o que vai com tudo onde eu coloco praticamente eu como todo dia se eu não faço o homus com grão de bico eu faço com lentilha se você não sabe fazer com lentilha é a mesma coisa no canal Dudu do Eduardo Corá Saúde Pro Gal eu fiz essa receita lá pra ele então você pode ir lá acessar pra ver mas é muito simples e você pode usar qualquer outra leguminosa até mesmo feijão né, se você tiver e ela é tão completa porque ela tem a proteína ela tem a gordura boa do tahine que eu sou maníaca por ele então eu amo não deveria faltar no prato de todos os veganos e vegetarianos e de todas as pessoas é um prato que complementa qualquer refeição eu espero que vocês tenham gostado que vocês experimentem que vocês façam aí em casa deixe seus comentários carinhosos como sempre suas dúvidas, sugestões e até o próximo vídeo gratidão e até o próximo vídeo Obrigado.